Já estamos de volta ao vivo para trazer destaque de polícia. Você que nos acompanha vai ter agora informações sobre um assalto cinematográfico. E entender o seguinte, meu amigo, desconfie, porque nem sempre aquilo que parece é. Márcia Lasmar. Foram seis pessoas que assaltaram uma agência da Caixa que fica dentro de um supermercado, na Cidade Nova, na zona norte da capital. Agora, olhem só vocês que estão aí dentro, essa cadeira de roda que está mostrando aqui na tela. Essa cadeira de roda estava cheia de revólver, de armas. Tinha três pistolas no fundo falso dessa cadeira de roda. O que aconteceu? A mulher chegou até a Caixa Econômica, não conseguiu passar pela porta giratória, porque não dá para passar com a cadeira, e acabou entrando por um outro acesso. Resultado, dentro do banco já tinha algumas pessoas ali dessa quadrilha e acabou dando assalto ali, fizeram um assalto, roubaram seis malotes de dinheiro. E estima-se que cada um desses malotes tinha mais ou menos uns 50 mil reais. Ou seja, cinco assaltantes que estavam dentro da Caixa Econômica acabaram anunciando o assalto junto com a mulher que estava se passando por cadeirante. Olha só que situação e olha a criatividade da bandidagem onde chega, né? Acabou que os seis conseguiram fugir em três carros e a polícia agora procura os seis envolvidos nesse assalto à Caixa Econômica. Agora, Amaral, eles trazem, a polícia já está aí tentando fazer aí uma identificação desses seis envolvidos usando o circuito interno, o circuito de vigilância da Caixa Econômica e usando também o circuito de vigilância de comércios do local que também estavam ali com o seu circuito interno de vigilância para poder identificar os carros em que os seis fugiram, a placa, identificar os três veículos, né? E identificar também os seis envolvidos. Mas realmente, como você disse, foi uma coisa cinematográfica. Imagine você, a cadeirante, dar uma voz de assalto ali, avisar o assalto, anunciar o assalto, levantar, sair andando, porque ela não era nada de deficiente, coisa nenhuma, pegar as armas e distribuir para os compassos que estavam dentro do banco. Olha só que situação para quem estava ali fazendo uso do serviço, né? Acho que eles não contam que quem investiga esse tipo de crime é a Polícia Federal, até porque a Caixa Econômica é um banco federal. Então, pode ter certeza que a gente vai ter uma resposta em breve com relação a esse assalto e a esse prejuízo que chega a quase 300 mil reais. Vamos continuar com o destaque de polícia. Homens tentaram furtar objetos, celulares de uma loja de departamentos na zona norte da capital, mas acabaram presos e levados ao 6º Distrito Integrado de Polícia na Cidade Nova. E quem traz os detalhes para a gente é o repórter Fred Rocha aqui na tela. Solta aí. Olá para você que acompanha o programa da comunidade. Os dois suspeitos foram apresentados agora pela manhã aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia na zona norte aqui da capital. José Rafael, de 24 anos, e Alberto Marinho, de 30, são acusados de assaltar uma loja de eletroeletrônico e eletrodomésticos aqui mesmo na zona norte. Mas durante a ação, o alarme do estabelecimento disparou e a polícia foi acionada. Eles foram verificar a instalação do alarme quando se depararam realmente com os elementos que já haviam tirado material, colocado parte no teto da loja e a outra parte do material já estava do lado na igreja também, no forro da Igreja Universal. Foi arrombado todos os cadeados, foi um alicate de pressão, onde eles arrombaram o cadeado e abriram uma grade que dá acesso ao interior da loja. Com eles, a polícia apreendeu mais de 30 celulares, notebook e também um tablet. Os dois já foram presos outras vezes pelo mesmo crime. Eles foram encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o agora. Obrigado, Fred. São acostumados a fazer isso. Entra pelo telhado, corta ali o parafuso que está no telhado, rapidamente entra na loja, faz tipo um rapel, Marcelo Asmar, desce, tipo missão impossível, desce de cabeça para baixo às vezes e vai só coletando ali o aparelho, o celular e tudo que eles foram. Olha só a quantidade. Imagina que o prejuízo, o tombo que ia ser dado a essa loja de departamento. Isso aqui, meu amigo, isso aqui significa alguma coisa. Vai sair do bolso de alguém. Estou lhe falando. A loja não fica em prejuízo assim. É alguém que vai ser demitido ali do setor de vendas, de expedição, de almoxarifado. Acaba espirrando em alguém. Pode ter certeza. E culpa de quem? Dos dois, que já são acostumados a furtar. Mas, ô, mas como é que se diz aqui? Ah, no interior, Marcelo Asmar? Ô, mano. Eu estou lembrando de um cidadão que eu conheci no interior, que ele dizia que o nome disso aqui é um hábito, sabe? É um hábito. Depois que o cidadão começa a roubar, ele não para mais. A mão coça, sabe? A mão coça e ele vai preso, mas quando ele sai, ele já sai naquela agonia, naquela fissura de roubar de novo. Ô, hábito desgraçado esse. Mal costume, né, Maral? É o mal costume. E olha, eu vou chamar a atenção aqui. Segura essa imagem aqui, por favor. Olha só essa imagem aqui. Pode encher a tela rapidinho, rapidinho. Isso aqui lembra a gente sempre da figura do receptador. Você que está aí, sentadinho, aí chega um cabra sem vergonha, olha para você. Rapaz, estou com o celular novinho na caixa. Estou com o celular novinho na caixa. Diga não. Não compre. Porque se esses dois caboclos aqui não tivessem para quem vender esses objetos que eles furtaram aqui, não estariam roubando. Estariam trabalhando. Estariam no sinal, vendendo alguma coisa. honestamente, faziam bala de cupuaçu, castanha, dava qualquer jeito na vida. Mas enquanto eles acharem para quem vender esses objetos que eles roubam aqui, Maral, eles vão continuar roubando. Vão continuar com esse hábito desagradável que é roubar as coisas dos outros. Vê, Maral? Doze horas, onze minutos, vamos continuar trazendo o destaque de polícia. Diego Cativo nos conta a história de traficantes presos com 50 quilos de entorpecentes na Compensa, Zona Oeste da Catar. Olá, Diego. É isso mesmo, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas prendeu na tarde desta segunda-feira três suspeitos por tráfico, com aproximadamente 50 quilos de drogas, 25 quilos de cocaína e mais 35 pacotes do tipo skunk. Eles foram presos na Rua dos Bancários, no bairro da Compensa. Além da droga, com o trio foi apreendido duas balanças e mais dois veículos. A droga, segundo a polícia, iria para Belém e o trio iria receber aproximadamente 25 mil reais. Eu volto com você aí no estúdio. Casa caiu, não vai mais droga para Belém e eles vão para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde é o lugar deles para aguardar julgamento e quem sabe aí serem condenados até 15 anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa. Resultado de quem insiste em trilhar pelo caminho imundo do crime. 12 e 12, já já depois do intervalo, tem mais destaque de polícia. A delegacia especializada em homicídios e sequestros consegue prender o segundo suspeito da morte de um vigilante em abril, ali nas proximidades da feira da Panaí. Essas são imagens que mostram os dois correndo. E agora ele, o suspeito que está aqui na tela, conhecido como Playboy. Esse aqui é o X-Salada, você já conhece. E depois do intervalo, os detalhes. 12 e 12, até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho